Fala aí meus caras de tudo, se você está começando mais um vídeo cabuloso pra vocês Galera, mais um vídeo aqui de Free Fire aí no canal Galera gostou muito do último vídeo, então eu vou passar mais um aqui Eu vou cair nessa vida pacata aqui Já tem um cara atrás de mim, mano, mas de boa Já mexe o dedo no gostei pra não esquecer depois e bora lá galera, chega de falação Nesse jogo aqui eu não consigo muito me interessar com vocês por causa da... Da tensão, né galera? É muito bom você ficar atento com as coisas que acontecem ao seu redor Porque é um jogo de sobrevivência, então... Tem que me dedicar ao máximo a sobreviver, né? É a meta Eu vou pegar a mochila primeiro, mas não seria bom pegar a mochila primeiro não Seria bom pegar uma arma já Aqui tem mochila level 2, mas não tem nada de arma Ixi, o cara tá aqui já, velho Vou pegar o carro, vou atrapelar ele Vou pegar esse cara, vou matar ele aqui Vou tentar pegar uma arma aqui pelo menos Vou matar esse cara aqui, ó Matando a porrada Não, vou pegar uma arma melhor Peguei Colete level 1 Nice Cadê o cara? Matei ele, altas balas, subiu a escada? Lá em cima, ó Cadê ele? Matei um já, galera Bora lá Ó, um cara aqui Tem outro Esse cara bobeou, hein? Vem pegar mais balas Essa arma é muito boa de longe Mochila level 3 aqui, velho Opa, mais um cara aqui Matei mais um Beleza 3 já foi Vamos lá, né? Vamos pegar o que ele tem de loot aí Falei loot, mas é loot, né? Kit, capacete level 2 Opa, tem um cara aqui, ó Acabou a bala, velho Aí me ferrou Deixa eu ver se aqui é a bala da Não tem arma aqui, não? Vou pegar essa pistola, então Eita, peguei Aí o cara tá quase morto, né? Opa Tem mais barulho aqui Fica muito atento Ah, voltou o filho da mãe Pegar, pega, pega Pega rápido, rápido, rápido Aqueles que a gente tiver de loot Que a gente já pega já Colete level 3 Carregador Beleza Cartucho Tem SMG? Não tem Cartucho, beleza Peguei muita coisa aqui dele Espero que não venha nenhum aqui Não venha ninguém aqui Mas se não, tô ferrado Vida, né? SMG, SMG, SMG O bom é ficar full por enquanto Que daqui a pouco eu me ferro, velho O cara já correu Vou pegar uma vida aqui? Eu tenho Ui, caramba, tá por aqui de novo Tá por aqui, galera Tô vendo o barulho de carro Olha lá Bateu Moscou, hein, fi? Nossa, que tá muita gente aqui, velho Tem muita gente aqui Tá difícil, velho Acho que não pegou nada Porque ela tá de carro Então acho que não pegou nada Opa, pegou M4, mano Boa, nice Só que não tem carregador, né? Tô com uma M4 E uma M14 Bora Essa pistola eu quero jogar fora, mano Cadê a pistola daqui? Beleza, eu já que a pistola lá fora Cartucho eu pego Lá na fábrica deve ter muita gente 25 já Na partida Matei 4 Tá nice Só que esse cara tem que ficar atento com barulho Com som Som é importante pra canal Uma K, velho Nossa senhora Eu não tô vendo isso Aqui é boa também Mas acho que vou pegar a K Boa Eu vou subir lá em cima Nossa, achei que era um airdrop Ó, o danger tá aqui já Nossa senhora, nem vi Quase mosquei Vou ouvir passo, mano Vem um carro só pra subir até lá em cima Nossa, esse dirige, hein? Bora Anda carro, velho Bora viajar um pouquinho Tinha cara aqui dentro Eu jogo o carro rapidão E mato ele Não passa aqui Vou pra airdrop Cadê a airdrop? Ah, tá ali, ó Vou ali pegar Vou tentar pegar, galera Vai ser tudo ou nada Vamos lá Eita, na fábrica Muito louco agora Matei um Tem A, tem A, tem AWM Capacete level 3 AWM Quero my AK também, né? Cadê AK, cadê AK, cadê AK, cadê AK AK Cartucho Coronha Vida Bala Beleza Opa, tem carro vindo Matei Ih Tenho com uma alpa aqui também agora Dá pra gente ficar mais safe Vamos lá, galera Vamos lá Deixa eu ver Tô na safe Mas eu quero ficar mais safe ainda possível Nossa, tô com uma K aqui, ó Olha Uma K Uma K e uma Uma K e uma alpa Pra que melhor, filho? Não tem como, não Ah, filho Vou ter que me embocar pra esse lado aí, velho Sério, isso Tô vendo um cara Mata, mata, mata Em zigue-zague, filho da manhã? Não, velho O cara vai correr, mano Vou pegar ele ainda Vou pegar ele, mano Tá aqui atrás, tô tomando soro Correu já Morreu Ai, não me viu, mano Que mancada, velho A K tá insana já, mano Dei uma bala, ele correu em zigue-zague, mano Entenda do cara, velho Engraçado, mano Tá bom, já deixa o like, galera Não esquece do like, não Que o like é importante Ouvir carro O like é importante demais Pegar esse caminhão aqui, zoeira Quase no centro do mapa, já Seria bom me embocar pra cá Cantear o up mirando pra ver se tem alguma coisa Deixa eu mirar aqui alguém pra ver se tem alguma coisa aqui Essa beleza deve ter alguma pessoa, mano Um pelo menos tem Oh, que susto Calma 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 Esclore, explode, explode Matei, galera Boa, mano Oito na lista, hein Tem o up, tem o show que ele tem aqui Se tiver alguma coisa boa, a gente pega Cargador, bom nice Só isso, beleza Bora Deixa eu mirar aqui pra baixo pra ver se tem alguém Impossível não ter alguém aqui, mano Vamos lá Caraca, mano, barulhinho Esse barulhão danger foi muito alto Ih, caramba Tá lá em cima Será que ele vai aparecer Será que ele vai aparecer? Ele me viu, mano Volta aqui, desgraça Corre, 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 corre Boa Eu tenho que matar esse cara, mano Não, não errei Não, não errei Não, 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 não Matei Mano, que sufoco, galera Falta seis, ó Vai fechar muito cara aqui Tem que ver o que ele tem? Se ele tiver carregador de rifle Tem Beleza Tamo de boa já Kit médico eu não tô precisando por enquanto Mas eu vou precisar O mapa tá fechando, galera Tem que voltar lá Senão eu acho que vai ter nego pegando a e-drop já Se eu tiver pegando a e-drop Tentar ficar aqui, ó Aqui, ó Nessa área aqui Se eu tomar que essa área aqui Nessa ponte Seja da área, galera Esteja dentro da área, no caso Porque senão ferra tudo Se não tiver dentro Tá aqui, ó Matei, galera Nossa, que bala, velho Que delícia de bala Cê é louco, mano Falta cinco, galera Tão perto Tão perto o negócio E descer por aqui, ó Tomara que eu não caia aqui Passar por aqui dá pra passar ainda Nossa senhora Tô me andando aqui já Odeio tomar dano Vem em campo aberto É ferrado, galera É muito perigoso Vem em campo aberto Nossa senhora Tomar um kit aqui, né Cada vida Cada um de vida já Ih, caramba Tem um cara aqui Tem que ficar por aqui Por enquanto Maré é boa Safe Espera que não feche até mim Falta quatro Nossa Falta quatro só, clã Vamos lá Tomara que não feche aqui, mano Fecha, fecha É boa Eu tô muito safe aqui Só que eu não tô vendo ninguém ainda Vem em cara aqui em cima Bom, quarenta e um segundos pra gente ficar aqui Por enquanto não dá muita cara aqui Pode vir em cara aqui de cima e matar Pode vir da ponte também Por enquanto tá de boa, galera Já comenta aí o que você tá achando do vídeo Mano, que eu acho que eu vou ficar entre os dois primeiro Na parte do interior foi atropelada Tá mexendo no carro usado Tô safe por enquanto Tô safe, será? Não sei Não tô safe não Se ele é bom ficar aqui nesse Não é safe, velho Tem cara mexendo no carro usado ali Hum Matei Boa, clã Falta pouco, falta pouco Falta pouco Matei mais um Falta mais um Falta um só, clã Bora, clã Ixi, será que é aquele cara lá em cima? Não, que é da uma árvore Meu Deus do céu Ferrou muito aqui Nossa, eu pulei pra ajudar Cadê esse cara, velho? Eu acho que eu vou Mano, eu tenho que ganhar essa Achei Mata, 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 mata Não, mata, mata, mata Mata, mata, mata Não, não Mais um, mais um Nossa, mais um Não morre, velho Pegar ele aqui, tá sem vida Não, não, mentira Não, mentira, galera Não, você tá vendo o vídeo, mano Isso é mentira Isso é mentira, velho Mano, três tiros de AWP no peito do cara O cara não morreu, velho Não, é sério isso, mano Mata, mata, mata Não, mata, mata, mata Mata, mata, mata Não, não Mais um, mais um Nossa, mais um Não morre, velho Pegar ele aqui, tá sem vida Não, não, mentira Mano do céu, que mentira, mano Essa partida, mano Não, sério Eu não tô acreditando ainda, galera Não acredito que eu vou ter que fazer mais um vídeo solo Pra tentar pegar o primeiro Por causa desse cara aí Mano do céu, velho O que que aconteceu, velho Mas é isso, galera Espero que eu tenha gostado mesmo assim Já deixa o like Me explica o que aconteceu Quando eu entendi muito bem Não sei se o colete tira menos dano, né Não sei Mas é isso, clã Até o próximo vídeo Valeu, falou, fui